O presidente polaco, Bronislav Komarovski, considera ter sido um erro político a cooperação entre a Polónia e os Estados Unidos da América para a construção de um escudo antimíssel no território. Em declarações a uma revista local, Komarovski afirmou que o país necessita de um sistema antimíssel próprio e que deve ser incluído num sistema de defesa europeu.